Eu separei mapa de calor, mapa de ação, monte de número, mas eu acho que eu não vou usar nada disso nessa análise pra falar do Ranieri, porque dos jogadores que eu trouxe até aqui é o jogador que com certeza eu mais acompanhei. Vi alguns jogos do Pumas na temporada, tinha visto alguns jogos do Toulouse, vi alguns jogos do Bahia, mas do Cuiabá eu vi alguns vários, e muito por causa desse cara que eu sou fã. É meio foda você falar, caraca, você é fã de um jogador do Cuiabá? Não é fã, caralho, ele é meu ídolo, mas é um cara que eu adoraria ver no Atlético. E eu não falo isso desde agora, eu falo isso desde o Bahia. Foi quando eu conheci, acho que ali em 2021 o Ranieri, eu não entendi nada quando ele foi parar no Havaí. E pra mim, natural o destaque do Ranieri no Havaí, tanto que foi pro Cuiabá. E no Cuiabá, natural, com certeza o destaque dele. E acho que ele chega num nível muito alto. Top 5 pra mim, melhores camisas 5 do Campeonato Brasileiro. Óbvio que você tem camisas 5 melhores, mas eu acho que ele tá ali entre os melhores. Fez um campeonato de um nível muito, 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 muito alto. E eu quero começar falando sobre essa posição de camisa 5, né? Que eu acho que de alguma maneira foi uma posição que o Atlético, ele viu camisa 5 em algum momento ditando a temporada dele. Porque no primeiro semestre, talvez onde o Atlético conseguiu os resultados mais expressivos, o Atlético, ele teve o seu camisa 5, que é o Eric, no seu melhor momento. O Eric jogou muita bola, mas muita bola, no primeiro semestre de 2023. E eu acho que isso aumentou o nível competitivo do Atlético, em momentos pontuais na Libertadores, em momentos pontuais no Campeonato Brasileiro. Porque o Eric é um cara que te entrega gol, te entrega infiltração, te entrega entrada na área. Mas alinhado a isso, ele tinha muita capacidade de disputa, tinha muita capacidade de imposição, tinha muita capacidade de ganhar duelos. E naquele momento, onde o Atlético jogava até um futebol mais sem a bola, onde exigia mais da marcação dos jogadores, o Eric, ele apresentava um nível muito legal. Conforme a temporada foi passando, e eu acho que, de alguma maneira, o nosso meio campo, ele foi ficando menos competitivo também, eu acho que muita coisa estourou no Eric. Porque a gente chegou num momento da temporada, que a gente tinha um momento de Fernandinho, um meio campo ali, né, de Fernandinho, Buenos a Pele. E ninguém marca ninguém nesse meio campo. Então ficava, basicamente, todas as obrigações no Eric. E a gente tinha um Eric sobrecarregado, que não dava conta. O restante também ajudava muito pouco, e acabava estourando na defesa. Eu espero que na temporada que vem a gente tenha um meio de mais equilíbrio. Acho que o Christian, por exemplo, é um cara que traz mais competitividade, é um cara que traz mais pressão, é um cara que traz mais equilíbrio. Mas eu também gostaria de ver, por exemplo, numa temporada que a gente vai ter menos o Fernandinho, o Eric com essa capacidade de infiltração, com essa capacidade de chegar da frente, até com uma capacidade maior de passe, que eu acho que nas últimas temporadas é algo legal, que vem crescendo no Eric. Um camisa 5 que permita o Eric virar 8. Ah, mas e quando o Fernandinho jogar, aí você vê quem faz mais sentido, o Raniel ou o Eric. Mas agora falando rapidamente, rapidamente não, né? Falando mais especificamente do Raniel, o próprio Raniel, ele se define como um meio campista. E eu acho isso importante para um camisa 5. Porque no futebol brasileiro mesmo, os pitbulls, que são esses caras mais combativos durante muito tempo, eles eram jogadores mais limitados. Jogadores que eram mais combativos e com pouca capacidade de ter a bola. Quer um grande exemplo de o que eu acho que seria um pitbull da primeira década do século XXI? O Hugo Moura. Acho que o Hugo Moura é esse perfil. O cara que tem até algum trato com a bola, mas oferece pouco. Tem pouca dinâmica. Tem pouco entendimento de jogo, interpretação de jogo ruim. Tem pouca transição. E o Raniel é diferente. O Raniel é um camisa 5 que ele mesmo admite que quer ser o mais completo possível. E é um cara que eu acho que se adapta muito bem aos contextos de jogo. É um cara que sabe ser um camisa 5 mais posicional. O que é ser um camisa 5 mais posicional? Podemos dizer assim, um camisa 5 mais busquete. Com toda devida comparação, né? Ou seja, a bola toda hora passando por ele, e ele distribuindo para um lado, para o outro, 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 sabe? Acho que ele tem essa capacidade de passe, ele tem essa capacidade de bola longa. E a partir do momento que o time joga nesse jogo mais posicional, também é um cara que tem muita capacidade de infiltração, porque ele é muito bem nos espaços. Fez um gol muito bonito contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, numa infiltração, onde ele aparece como elemento surpreso e acaba surpreendendo ali a defesa do Palmeiras. E acho que, até pelo estilo de jogo do Cuiabá, ele se sente muito à vontade na transição. Então, é esse cara que recebe a primeira bola vindo da defesa e sabe correr. Sabe ir ganhando o campo. Sabe ir não ganhando o campo. Porque quando vão pressionar ele, acontece duas coisas. Ele é um cara de boa mobilidade. Então, ele pode gerar vantagem a partir da velocidade, a partir da capacidade de deslocamento. E ele também é um cara forte fisicamente. E eu acho que ele pode também, porra, vem me impressionar. Você não vai ganhar na dividida aqui não, filho. E ele segue progredindo. E ele segue avançando. Então, acho que, tanto em transição, quanto no jogo mais posicional, ele se adapta muito bem. Acho que é um cara forte. Acho que é um cara combativo. Chegou a ser o jogador que mais ganhou duelos em um momento no Campeonato Brasileiro. Depois acabou perdendo esse posto. Mas chegou a ser um dos jogadores que mais ganhou duelo. Então, é um cara que recupera. E já pensando em acelerar, o jogo do Cuiabá passa muito nisso. Você recupera, acelera, recupera, acelera, recupera, acelera. Um cara que eu acho que tem uma boa leitura. Ele, assim como vários outros jogadores de Série A, ele tem aquela consultoria especial de um analista de desempenho, dando dicas pra ele. Faz isso, faz aquilo. Então, é um jogador que tá todo momento quebrando o pescoço. É um jogador que tá todo momento tentando encontrar um espaço ali no campo. Então, não é aquele camisa 5 que limita o seu meio campo e que naturalmente é limitado. Ele é um camisa 5 de versatilidade. Ele é um camisa 5 que expande o jogo. Ele é um camisa 5 que transforma o seu jogo num jogo mais completo e transforma o seu meio campo num meio campo mais competitivo. Tem um lance defensivo que eu acho que vem atrapalhando muito o Atlético. Só pra vocês darem exemplo, como eu acho que a gente precisa desse camisa 5 mais competitivo. É. O time adversário chega na linha de fundo e cruza pra trás. Cara, contra o Cruzeiro, foram umas 5 ou 6 vezes que isso aconteceu. E sempre quando essa bola vem pra trás, a defesa afunda, o meio campo não consegue impedir que o time adversário finalize. Isso se chama defesa de funil. Tava até conversando com o nosso amigo Mauro Lucas e a gente tava falando. Como o Eric, ele não é bom nesse sentido. Acho que é algo que o Ranieri poderia ajudar. Proteção de área, evitar infiltrações. O Atlético é um time que em muitos momentos, ele tem ou a área, a intermediária, pouco protegida ali, né? Ou permite que os adversários entrem muito fácil na área. Um camisa 5 de respeito, acho que acertaria essa questão. E acho que o Ranieri poderia ser esse camisa 5 de respeito que acertaria essa questão. Então, assim, o Atlético precisa. Não é uma necessidade que a gente tá inventando. O Atlético precisa e precisa consideravelmente de um bom camisa 5. E acho que hoje, na capacidade financeira do clube, o Ranieri, ele é certamente um dos melhores. Certamente um dos melhores. Então, gostaria de ver muito no Atlético. Gostaria de ver demais no Atlético. É mais um jogador que eu indico aqui pra vocês. Quero trazer uma odd. Daqui a pouco tem live do jogo. Daqui a pouco tem Atlético e Aba, o último jogo da temporada. E se eu não tô enganado, é essa aqui. Eu tô enganado. Então, me dá conta até 3, hein? Pá. Essa aqui, então. Ah, achei. Eric, vai tomar cartão amarelo hoje no jogo, tá? Vai pagando 4 na KTO. Pode confiar em mim. Eric vai tomar cartão amarelo hoje no jogo. Valeu, rapaziada. Usem o código 3 pontos. Tamo junto. É nóis. Valeu, 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 valeu. Tchau.